A Escola de Agronomia O ano que ela nasceu, 1981, deu sementes e deu frutos, destes muitos eu sou mais um. É gente de todo o país, nessas cadeiras aqui sentaram, muitas histórias, povo feliz, força no campo, acrescentaram. Era na rua São Sebastião, tinha república pra todo lado, a gente era como irmão, uma família. Aluno enrolado, um pouco safado, apavorado e muito estudado, é gente atolado, indignado, estimulado, politizado, alienado e amigado, interessado. Mas tudo tinha o porquê, e juntos fizemos crescer, a nosso NIRV, os alunos de agora, os alunos regresso, agronomia, 40 anos de sucesso. Mas nós não vamos esquecer, e muito nos honrar, dos primeiros professores, que tudo começaram, pra chegar onde ela está. Agradecemos essa história, hoje a grande UNIRV, 40 anos na memória, fez muita gente vencer, força, alegria, viva a nossa agronomia. Legenda Adriana Zanotto